e beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo formativo para todos vocês já convidando a você que é antenista aí para você que faz as suas instalações aí de antenas da nova parabólica confira as promoções do fim de ano na afc distribuidora vocês estão vendo aí ó você comprando 15 receptores vivências vx10 você ganha um copo térmico que vocês estão vendo aí no banner o telefone do michael da afc está aí no cantinho só você encontra entrar em contato com a afc distribuidora para fazer um bom negócio lembrando viu pessoal olha só atenção pedidos e envio até dia 20 de dezembro então programa suas compras para não ficar sem material a afc só vai retornar os atendimentos a partir do dia 8 de janeiro então faça suas compras até 20 de dezembro afc vai estar atendendo a todos vocês aí nesse fim de ano beleza reforça o estoque de vocês antenistas aí de todo o brasil telefone whatsapp tá aí no cantinho bom pessoal temos informações aqui para passar para todos vocês começando aqui pela hit né ontem até que enfim a hit entrou no satélite serão de dois todo mundo tava esperando o canal da hit entrar no estarão de dois entrou com sinal em hd alguns receptores ainda não abriu ok até falamos ontem é nos comentários lado da live que teve no canal do niriz antena junto com o mica é o juninho antena do rio janeiro perguntou quando que a hit entrar na verdade já entrou ontem mesmo ok só que alguns receptores ainda não entraram devido à questão do nit das atualizações então sempre quando entra um canal novo demora alguns dias alguns receptores tem alguns que entram mais rápido do outro demora um pouco mais se você quer às vezes fazendo uma busca automática o seu aparelho já entra também ok mas a hit já está saiu na tp 11 740 29 900 polarização horizontal é o canal da hit né da rede internacional de televisão que finalmente entrou no satélite estarão de dois né e uma pena que tenha saído um canal pessoal gosta tanto que é central tv né central tv e não para em satélite nenhum não é começou no ses 10 depois de poder dois agora ficou quase um ano aí um ano alguns meses aí agora está lá no b1 então quem quer a central tv a opção agora é a nova parabólica no b1 43w que ela saiu do d2 ok sempre temos falado aqui essas emissoras pequenas dificilmente vão aguentar ficar em dois satélites ok eles vão partir para o b1 que com certeza o aluguel é mais barato quem sabe futuramente aí é claro resolva baixar também um pouco o valor dos aluguéis para que essas emissoras pequenas possam ser vistas também pelo d2 70w né pessoal sentiu muito aí a central tv ter saído do d2 e ido e ficado apenas no b1 43w bom essa outra informação aqui desse canal aqui ó nbc ok esse é um canal internacional que em breve vai estar aqui no brasil também né olha só msnbc vai estrear no brasil no segundo semestre de 2024 será uma mistura de jornalismo e entretenimento douglas tavolaro que foi o fundador da cnn brasil é o responsável por negociar a chegada do canal americano ao brasil a nbc brasil terá sede em são paulo perto da globo e vai começar a contratar em março então no próximo ano aí novidades aí com mais um canal que é a msnbc esse douglas tavolaro quem não se lembra ele era do jornalismo da record por muitos anos é esse douglas tavolaro se eu não me engano ele é parente do macedo lá não sei direito se é isso se eu tiver errado coloca nos comentários aí mas ele ficou por muitos anos no jornalismo da record foi ele que levou a audiência do jornalismo da record jornalismo da record que não tinha muita audiência hoje jornal da record é um dos dos programas da casa da record de maior audiência graças a esse douglas tavolaro ele saiu é foi o fundador da cnn brasil trouxe a cnn brasil também ficou alguns meses aí na cnn brasil acho que alguns anos ainda ainda e saiu e agora está negociando com essa nova emissora nbc emissora americana que vai ter sinal também no brasil quem sabe futuramente essa emissora também não entre com sinal aberto na nova parabólica assim como a cnn entrou né esse douglas tavolaro ele colocou a cnn brasil em sinal aberto nas parabólicas quem sabe não coloca também a nbc olha que novidade bacana para o próximo ano vamos aguardar né olha só todos os canais da tv real dos satélites estarão de dois usarão o caso do satélite hd regional mas ainda não há prazo definido para isso que essa informação está lá no portal o bsd ok o lenildo da silva colocou essa informação ontem ao contrário que tem sido divulgado em vários grupos do facebook e whatsapp ainda não existe um prazo definido para que todos os canais da tv real dos satélites 2 comece a usar o caso satélite hd regional não tem prazo ainda devemos decidir melhor o momento para fazer isso assegurou uma fonte a codificação será necessária para evitar que receptores que não sejam sástica de regional abram os sinais por questões que envolve direitos autorais receptores de outros países da américa do sul não pode abrir os sinais da tv real brasileira mas enquanto isso não acontece tudo continua como está e apenas as emissoras com sinais canais regionalizados são codificados que no caso globo bando de sbt tv diário canal futura esses são os canais que são codificados apenas receptores sática de regional que abre mas eles estão querendo fazer assim como na no b1 da nova parabola que somente o receptor sática de regional vai abrir todos os canais que hoje são abertos fta para qualquer receptores em toda américa do sul aí beleza mas é quem fala da questão de outros países da américa do sul aonde o satélite serão d2 alcança se uma pessoa se tiver o receptor sática de regional claro que ele vai ter que cadastrar aqui no brasil ele vai pegar os sinais normalmente né claro que não vai conseguir cadastrar lá tipo uruguai e paraguai e argentina a cidade de lá nem tem no sistema sática de regional temos escrito aqui no canal de uruguai da bolívia que assistem os canais do sática de regional em receptores tem uma do uruguai que até conversa comigo no whatsapp lá do uruguai ele tem um receptor da do elses né o satmax e ele assiste a programação nacional ele cadastrou no sática de regional é um estado acho que foi são paulo que ele cadastrou e assiste normalmente então isso aqui eu não vejo muita questão né a questão aqui é receptores desses importados ou esse dvbs2 que não vão abrir caso isso aconteça caso não pelo jeito vai acontecer né vocês estão vendo aqui ó não tem prazo ainda devemos decidir melhor momento para fazer isso então provavelmente vai acontecer isso aqui mesmo beleza só os receptores sática de regional que vão abrir isso aí mas essa questão de outros países aí não colou muito bem não né mas fazer o que vamos aguardar aí né e ó mais informações também do também no portal bsd que sempre tem colocado muitas notícias a fonte é tudo no portal bsd o marcos benny o lenildo eles colocaram eles que já havia divulgado mais cedo é numa outra matéria que a previsão da entrada das 14 regionais da filiados da recorna na tvro do d2 seria para terceira semana de janeiro de 2024 porém conforme eles tiveram informações na exclusivas pelo portal bsd algumas regionais seis regionais né vão ser ativados já no próximo dia 15 de dezembro agora que é recorde manaus recorde paulista recorde litoral vale recorde cabralha recorde o preto e recorde interior de são paulo ok a liberação dos sinais para os receptores áreas de cobertura ocorrerá no dia 15 é 19 de dezembro pelo canal 7 nos nossos modelos de receptores sática de regional as demais regiões devem subir para o satélite apenas em janeiro nessa novela de recorde já tem mais de um ano se arrastando não dá nem pra confiar se realmente vai ser isso aqui né mas como o portal bsd colocou vamos confiar né é o portal bsd sempre tem dado boas informações aqui pra pra todos nós é um um portal de informações para os antenistas de todo o brasil super recomendo quem ainda não conhece o portal bsd do marcos ben e lenildo muitas informações sobre a nova parabólica com as frequências tps então sempre é uma uma fonte de informação beleza então é isso aí pessoal essas notícias de hoje que a gente tem para todos vocês beleza do da hit que entrou no d2 desse novo canal aí nbc e muito em breve essas afiliadas aí no d2 beleza chegou agora nosso canal ainda não é inscrito já vai se inscrevendo ativa o sininho para continuar receber nossos vídeos segue nós no instagram arroba naudolissat sempre tem informações para todos vocês temos nosso outro canal também que é o naudolissat2 que é o parabólica e algo mais sempre postamos algumas coisas por lá também forte abraço a todos até o próximo vídeo tchau tchau